Tempo, abre a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 28, Gênesis capítulo 28, meus irmãos, os irmãos sabem né, nas vezes que eu venho aqui, eu gosto de tema, porque se tem tema tem propósito, se tem propósito tem oração, se tem oração, tem conversa com Deus, e se tem conversa com Deus, tem resposta da parte de Deus, e a resposta de Deus é por meio da sua palavra, quantos crê que a resposta de Deus é pela palavra nessa noite? Capítulo 28 de Gênesis, versículo de número 10, quem achou diz amém? Como os irmãos sabem, a minha tradução é um pouquinho diferente, que é N-A-A, mas o significado é o mesmo, diz assim, Jacó partiu de Berseba, e seguiu para Aram, quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto, pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro, e deitou ali mesmo, para dormir, e sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e descia por ela, e eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaac, a terra em que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência, a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, em você e na sua descendência serão bendita todas as famílias da terra, eis que estou com você, e o guardarei por onde quer que você for, farei com que você volte para essa terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que prometi, quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, na manhã seguinte Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e no lugar, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel, Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz, para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna, será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente darei o dízimo, só para finalizar, capítulo de número 35, o versículo de número 1, Gênesis 35, versículo 1, diz assim, Deus disse a Jacó, levanta-se, vá para Betel, e habita-lhe, faça-lhe um altar, ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia do seu irmão, Exaú, amém, podei-vos sentar, em nome de Jesus, meus irmãos, o texto que nós lemos, com certeza é conhecido de todos os irmãos, a história deste homem, por nome Jacó, é bem verdade, que quando a gente olha para o nascimento de Jacó, a gente já percebe, que Jacó nasce a partir de um milagre, porque a sua mãe era estéreo, e não poderia gerar, mas Deus fez promessa, e disse que no ventre dela, havia duas nações, e a nação maior, serviria a menor, note que então Jacó, sendo o mais novo no nascimento, apesar de ser gêmeos, pois foi o segundo a sair da barriga da sua mãe, ele já tinha uma grande promessa, promessa que ele seria maior, que o seu irmão, Exaú, e quando ele nasce, o significado do seu nome, é aquele que agarra o calcanhar, porque a própria Bíblia vai dar o significado deste nome, aquele que agarra o calcanhar, pelo fato do seu nascimento, ele nascer com a mão, no calcanhar do seu irmão, então esse é o significado do seu nome, é bem verdade, que a gente ouve dizer, que o significado do nome é enganador, suplantador, sim, mas quando ele vai crescendo, vai desenvolvendo o seu caráter, a sua conduta, vai se tornando esse suplantador, esse mentiroso e esse enganador, então, este é o real significado deste nome, e esse Jacó então, depois de tudo que ele fez contra o seu irmão, contra o seu pai, a Bíblia diz então, que a sua mãe arma um plano e diz, olha, não fique aqui, porque o seu irmão Exaú vai lhe matar, vai para a terra de Labão, o nosso parente, o meu irmão, e de lá tome uma mulher para si, ele diz, mãe, como que eu vou fazer isso, não se preocupe, eu vou falar com o seu pai, seu pai vai entender, então Isaac chama ele e diz, olha, então vai lá para a casa de Labão, e de lá, pegue uma esposa para você, a Bíblia diz então que ele parte, e esta partida de Jacó, de Berseba até Aram, é mais ou menos 750 quilômetros, irmãos, pensa, alguém que sai de casa, no primeiro episódio, ele sai de casa por causa de medo, ele sai fugido, para não morrer pelas mãos de Exaú, a segunda coisa, ele sai daquela casa, porque queria um relacionamento, casar, construir uma família, ele usa esse episódio para isso, então esta caminhada é uma caminhada cansativa, 750 quilômetros, então em uma determinada parte do caminho, ele se sente cansado, então ele resolve repousar, a Bíblia diz então, que ele agora pega uma pedra, pega uma pedra e faz desta pedra, travesseiro, note, alguém que está caminhando, alguém que está cansado, alguém que está exausto do caminho, sempre vai procurar um lugar para repousar, mas esse Jacó, não era igual a Abraão, porque Abraão quando parte, ele parte com uma tenda na mão, e tenda fala de habitação provisória, Abraão quando queria descansar ou pousar, ele armava sua tenda, e ali ele tinha conforto, ele tinha repouso, esse Jacó é totalmente diferente, porque na parte do caminho que ele está, não tem uma pousada, não tem um hotel, não tem uma hospedagem, então esse Jacó se vê na necessidade de encontrar um lugar para repousar, e a Bíblia diz então, que ele vai repousar ao relento, e nisso ele pega uma pedra para dormir, a minha pergunta para você, como que alguém consegue dormir com a cabeça sobre uma pedra? Porque esta pedra, não era uma pedra trabalhada, esta pedra era uma pedra bruta, com certeza era uma pedra com algumas pontas, e esse Jacó pega esta pedra para ser travesseiro, mas quem está cansado de verdade irmão, ele vai conseguir dormir sobre uma pedra, e quando eu olho para esta pedra, eu vejo o pastor Alex, que esta pedra é uma situação desconfortável, alguém que consegue dormir em uma situação desconfortável, a pedra tem ponta, mas Jacó diz, olha mesmo esta pedra tendo ponta, eu vou tentar dormir na situação desconfortável, era bem verdade que se fosse o pastor Alex, teria um travesseiro de pena, uma King Star, dormiria tranquilamente, mas esse Jacó não tem nada, a não ser uma pedra, no meio da sua trajetória, eu sei que você chegou aqui também cansado, eu sei que você veio de um dia difícil, de uma semana difícil, e você diz, Anderson é verdade, está difícil para dormir, porque eu estou com algumas situações, que quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, fica difícil para dormir, é algumas situações da nossa vida, que nos impede de dormir, mas eu trago uma palavra do céu para você, se prepara, isso, levanta a mão mesmo para receber, se prepara, porque esta noite, mesmo nessa situação difícil, o Eterno te fará dormir tranquilo, a primeira coisa para dormir sobre uma pedra, pastora Tamara, é que a pedra é pesada, Jacó poderia dizer, eu não vou dormir aqui, eu vou procurar outro lugar para dormir, mas para remover esta pedra, porque a pedra tem peso, enquanto o travesseiro é leve, a pedra tem peso, e para remover de um lugar para o outro, é difícil, é mais fácil administrar a pedra no lugar que ela está, isso também trata de algumas situações, tem algumas situações que a gente tenta movimentar, para tentar resolver o problema, mas a gente não consegue, porque esta situação tem peso, mas não se preocupa, você não vai precisar movimentar nada, no lugar que você está, você vai descansar sobre a pedra, segunda coisa, além da pedra ser pesada, a pedra é dura, o travesseiro é macio, como o do pastor Alex, de penas, mas esta de Jacó irmão, é dura, é difícil para dormir, dói a cabeça, porque são situações, que a gente tenta, 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 mas há grandes embates, grandes dificuldades, não se preocupa com o embate da situação, só se prepara para dormir sobre ela esta noite, terceiro, eu já disse que ela é uma pedra bruta, e sendo uma pedra bruta, possui pontas, imagina para dormir, e uma pedra que tem ponta, a gente deita do lado direito, e tem dificuldade, a gente deita do lado esquerdo, e tem dificuldade, de barriga para baixo, não dá, porque tem pontas nesta pedra, eu entendo, que só tem uma posição, para dormir sobre a pedra, a situação, diga, que eu gostei disso, diga comigo, qual, é quando a gente coloca, a nuca, na pedra, e olha para cima irmão, está difícil para dormir, porque você está tentando resolver, mas o céu está gritando para você, só encosta a tua nuca, nesta situação, é o céu dizendo, descansa sobre esta pedra, e olha para cima, porque quando você olhar para cima, eu vou te dar algo especial, a pedra é desconfortável, a situação pode ser desconfortável, mas você vai dormir tranquilo, irmão, olha para alguém e diga, a situação pode ser desconfortável, mas hoje você vai dormir tranquilo, e a Bíblia diz, que esse Jacó, ele pega no sono, aí o céu olha e diz, opa, gostei, se dormiu sobre esta situação, agora eu vou me revelar, eita, mara, chure, me raio, sabe o que o céu está dizendo, eu só vou me revelar para você, quando você aprender, descansar sobre esta situação, porque já está no meu controle, ô Anderson, você fala isso, porque você não sabe, do que eu tenho fugido, você não sabe, fala isso, porque você não sabe, as guerras que eu tenho enfrentado, eu sei, tu está igual o Jacó, está cansado da trajetória, e cansado do caminho, era mais fácil, ficar lá esperando o Exaú, mas você chegou até aqui, se chegou até aqui, o céu está dizendo, já tem um espaço preparado, para você descansar, e uma pedra, porque desta pedra, eu vou te mostrar algo, sabe porque você não está vendo nada, neste deserto, sabe porque você só está vendo a pedra, só a situação, é porque você não aprendeu a descansar, mas o céu está dizendo, ei, tem uma promessa, e sobre esta promessa, eu vou cuidar de você, a palavra de Deus para você, descansa sobre a situação, esta noite, ai Jacó descansa pastora, olha o que diz o texto, vamos para o texto, versículo de número 12, 12, 12, ou melhor, 11, quando chegou perto do lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto, pegou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro, e deitou ali mesmo, para dormir, e sonhou, se dormir sobre a pedra, já é difícil, imagina sonhar sobre ela, irmão, só consegue dormir e sonhar, quem tem promessa, e só quem entende a promessa, sabe porque você não está dormindo, é porque você ainda não entendeu nada da promessa, a promessa não se baseia no hoje, nem no ontem, a promessa se baseia de tempo atrás, desde o ventre da tua mãe, o eterno já tinha feito uma promessa, e a promessa dele para você, você vai dormir, e ainda vai sonhar, primeiro, ele teve um sonho, como que alguém dorme sobre a pedra, e ainda tem sonho, o eterno te viu, e sabe que nessa situação, você nem consegue sonhar mais, se está difícil para dormir, para sonhar está impossível, porque você está olhando o teu cenário, a fuga, está olhando tantas coisas, os problemas da casa, os problemas aleatórios, os problemas internos, os problemas externos, mas o céu manda eu te dizer, nesta noite, você vai dormir, e vai voltar a sonhar, você vai dormir, e vai voltar a sonhar, é o céu dizendo, eu vou dar tranquilidade, para você começar, a projetar, o céu sabe, que você já parou, faz tempo de projetar, porque as ameaças, as perseguições, as palavras, que foram lançadas, sobre você, e sobre a tua casa, te fizeram retroceder, mas nessa noite, há um descanso de Deus, para você aqui, há um descanso de Deus, para você aqui, há um descanso de Deus, para você aqui, e ele manda eu te dizer, novamente, se prepara para dormir, se prepara, para ter tranquilidade, e para sonhar, algo novo, está na hora, de você comprar, um caderno novo, é macalaxebi, canarássia, começa, começa, começa a fazer, um investimento novo, aguardar dinheiro, para o novo projeto, porque o céu, está dizendo para você, você vai sonhar, novamente, oh meu Deus, deitado ao relento, com uma pedra, como o travesseiro, consegue dormir, ainda consegue sonhar, o eterno sabe, que você não tem nada, o eterno sabe, seus recursos, essa palavra, é a minha palavra do ano, o recurso, o céu sabe, que você não tem nada, o céu sabe, que você está de mão vazia, o céu sabe, que você, tem apenas uma trouxinha, de senhor, eu tenho nada, só tenho isso, se preocupa não, isso não é importante, o importante, é você aprender, descansar nessa situação, porque quando você descansar, você vai dizer, agora eu vou te revelar, o que eu tenho para você, Jacó, primeiro, ele sonha, segundo, versículo de número 13, olha o que diz o texto, e eis que, o senhor, estava, perto, perto, dele, dormiu relento, pedra de travesseiro, conseguiu dormir, conseguiu sonhar, porque Deus, estava perto dele, pastor, oh glória a Deus, rei, calamar, axé, mi raio, a mãe, não estava perto, o pai, não estava perto, o irmão, estava querendo matar ele, mas a Bíblia diz, e Deus, estava perto dele, todo mundo sumiu, mas Deus, estava perto dele, a família, abandonou, mas Deus, estava perto dele, é Deus, gritando para você, essa noite, todo mundo, foi embora, por causa da tua situação, não é Jacó, mas Deus, continua, Deus, continua, perto, tem muita gente, fazendo questão, pastor, de quem foi, é Deus, afastando pessoas, para mostrar para você, eu sou mais importante, que ela, eu sinto, graça de Deus, aqui para pregar, essa noite, e ele está dizendo, eu continuo perto, eu continuo perto, eu continuo perto, mas por que, que ele está perto, por que, que Deus está perto, para mostrar, quem ele é, porque o interessante, é que ele, não fica apenas perto, o texto, o texto, o texto, o texto, eis que o senhor, estava perto, e, lhe, disse, ô irmão, que mistério é esse, dormiu no relento, pedra como travesseiro, dormiu, sonhou, Deus perto dele, aí Deus diz, eu vou te mostrar mais Jacó, eu vou falar com você, eu sei que as vezes, a pedra, te impede, de ouvir, o que Deus está dizendo, ao teu respeito, porque a situação, é desconfortável, você prefere, procurar uma forma, para dormir, do que ouvir, o que Deus está dizendo, mas nessa noite, o céu, está gritando, para você, aqui nessa noite, eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor, sabe o que ele está dizendo, eu sou a maior autoridade, nesta situação, ô glória a Deus, você não vai conseguir, com o teu recurso, porque você só tem, uma pedra, nesse deserto, mas eu sou o senhor, o que mais que ele é, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaac, está dizendo, ô Jacó, eu não sou apenas um senhor, eu sou um Deus, de gerações, você está achando, que Deus é só o Deus de hoje, Deus é o de ontem, de ontem, do mês passado, do ano passado, aí você está dizendo, não, parece que tem um tempo, que Deus perdeu o controle, perdeu nada irmão, o controle ainda está na mão dele, ele te trouxe aqui, para te dizer, assim como eu fui, no passado, eu sou no presente, e serei com você, no futuro, Jacó, vamos correr, versículo de número 13, ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, mostrando quem ele é, versículo 14, a sua descendência, será como o pó da terra, você se estenderá, para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, em sua descendência, serão bendita, todas as famílias da terra, era Deus dizendo, Jacó, eu te dei um sonho, você ouviu a minha voz, agora eu vou te mostrar, que eu continuo, sendo um Deus, de promessas, eu vou repetir, para você entender, ele estava dormindo, sobre uma pedra, estava no relento, estava sem nada, estava sem família, mas o céu, bradou dizendo, Jacó, eu sou um Deus, de promessas, eu vou repetir, de novo, para você, o céu sabe, que nessa noite, você está com a cabeça, a milhão, dormindo, sobre várias situações, que você não consegue resolver, mas o céu, continua dizendo, para você, eu sou um Deus, de promessa, eu sou um Deus, de promessa, eu sou um Deus, de promessa, por que que ele é um Deus, de promessa, a sua descendência, será como o pó da terra, você se enterar, para o oeste, para o leste, e para o norte, era Deus dizendo, Jacó, aleluia, você está só aqui hoje, você está só, mas, eu sou um Deus, que te mostra, que essa solidão, é passageira, você está sozinho hoje, mas se prepara, porque Deus, vai enviar pessoas, e essas pessoas, serão da tua descendência, o que é isso Anderson, é o céu dizendo, que você vai começar, a gerar pessoas, isso aqui é profético, e para alguém, você está pensando, que está sozinho, mas aonde você chegar, o céu te dará pessoas, o céu te dará pessoas, não tinha nada, mas está partindo, em busca de algo, aí o céu está dentro, se prepara Jacó, porque lá na frente, eu estou preparando, pessoas para você, e a solidão, é passageira, mas o mais importante, todo mundo vai embora, mas o céu, continua contigo Jacó, 15, eis que estou com você, eis que estou com você, eis que estou com você, sozinho, dormindo sob a pedra, mas Deus disse, eu estou contigo Jacó, porque quem sabe, em alguma parte desse caminho, ele falou, olha eu estou só, tem ninguém comigo, aí o céu resolve dizer para ele, Jacó, já disse, que eu sou o Senhor, e eu estou com você, será que é difícil, para você entender isso, que o Senhor, está com você, ah, porque o cenário, diz Anderson, não, tem um hino, que a gente canta, quando o cenário, diz que não, que a do ministério, aposentada, a gente olha para ele, diz é verdade, o cenário, diz que não, eu vou morrer, vai estar tudo errado, a família vai acabar, que nada irmão, é só uma pedra, glória a Deus, é só um travesseiro, de pedra, mas o céu está dizendo, eu estou com você, Jacó, mas, 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 porque o Senhor está comigo, versículo de número 15, eu estou com você, para te guardar, onde quer que você for, estou andando sozinho, mas, tem guarda do céu, com você, estou passando, no vale da sombra da morte, mas, o céu está te guardando, estou enfrentando o perigo, todo dia, mas, o céu te guarda, abacamarachorimihaiu, Senhor, tu me guarda, só aqui no dozeco, não, opa, só enquanto eu estou dormindo, não, por onde quer, que você for, está pensando, que você anda sozinho, está pensando, que a sua casa, anda sozinha, o céu está te guardando, o céu está te guardando, glória, o céu está te guardando, irmão, eu sou desse jeito, pastor, vem cá, porque eu preciso, vem cá, vem cá, corra, porque eu preciso fazer isso, aqui esta noite, sabe o que o céu está fazendo, por você? É isso aqui, enquanto você caminha, o céu está, eu estou guardando, eu estou guardando, eu estou guardando, aí vem o perigo, o céu diz, opa aí não, eu estou guardando, eu estou guardando, quando alguém tenta, te atacar, o céu faz isso, eu estou guardando, eu estou guardando, eu estou guardando, Aí alguém diz, não vamos atacar a casa dela O diabo diz, vamos atacar a casa dela Aí o céu diz, ela pode estar sozinha dormindo sobre a pedra Mas o céu está aguardando Aí dormindo sobre a pedra Alguém diz, vamos saquear Vamos dar prejuízo Aí o céu diz, opa, aqui não Enquanto ele dorme, eu estou dando sonho e estou aguardando Enquanto ele dorme, eu estou dando sonho e estou aguardando Deus está te guardando Deus está te guardando Aí irmão, olha para alguém e diz, Deus está te guardando Deus está te guardando Se não fosse o guarda de Israel Se não fosse ele Já tinha morrido Já tinha se perdido Já tinha se entregado a tantas coisas Mas o guarda de Israel Aqui não Aqui ainda tem uma grande promessa Enquanto ele dorme, eu estou dando um sonho para ele Vamos correr Deus estava com ele Versículo 16 E eu vou entrar no tema Diz assim Quando Jacó despertou do sono, disse Na verdade Oh glória, irmão Esse versículo é lindo, é lindo, é lindo Na verdade O Senhor está nesse lugar E eu não sabia Você entende que Deus não está só com você Ele está no lugar da situação Enquanto você está na tua casa Com guerra lá, o céu está lá Está com guerra no serviço, o céu está lá Quando você vem para a igreja, o céu está contigo Mas também está lá Enquanto você está aqui, o céu está contigo Mas também está lá Ele dizendo Eu estou no lugar da sua aflição Eu estou no lugar da sua luta Eu estou no lugar desta pedra Não se preocupa Porque enquanto você dorme Eu te dou um sonho, Jacó O lugar é habitado Oh glória Esse lugar é habitado, irmão Não tem casa vazia Não tem casa abandonada Ah, o céu está habitando Alguém está dizendo Que nada Ela está na igreja Mas cadê Deus na casa dela Ela está no culto Mas cadê Deus na vida dela Hoje você vai chegar Ela vai dizer Ei, eu posso estar dormindo Sobre a pedra Enquanto isso eu estou sonhando Mas Deus habita na minha casa Deus habita na minha vida Vamos para o tema Vamos para o tema Versículo 18 Na manhã seguinte Jacó se levantou de madrugada Pegou a pedra 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 Que havia usado como travesseiro E a pôs em pé Como uma coluna Primeiro Era uma situação difícil Isso é a pedra Para dormir Mas quando ele acorda Quando ele percebe Tudo que ele passou Sobre aquela pedra Tendo sonho Ouvindo a voz de Deus Sendo lembrado das promessas Com a presença de Deus com ele Com a presença de Deus no lugar Jacó diz Opa Ah pastor Essa pedra Não é comum É uma pedra Do caminho Mas ele diz Essa pedra Não é comum Ele pega aquela pedra E diz Opa A partir de hoje Irmão Preste bem atenção Para você entender isso aqui A partir de hoje Não é apenas uma pedra Pegou ela E diz assim Ó A partir de hoje É coluna Sabe o que Deus está dizendo Se prepara Se prepara Porque aquilo que era Uma situação difícil Para você O céu está dizendo É através disso Que eu vou fazer Uma coluna Ô Anderson O que significa isso É o céu dizendo Para você Isso vai ser Uma estrutura Eita Isso vai ser Um diferencial Vai ser um novo rumo Um novo ponto de partida O céu está dizendo É por isso que está difícil Irmão Para construir uma coluna Não é fácil Aí o céu está dizendo Depois de você acordar Eu vou te mostrar Que esse processo Foi só para formar Uma estrutura Primeiro Antes de altar Meu Deus Antes de altar É preciso ter coluna Ai Camaraché Porque tem muita gente Que quer altar Porque o altar Tem fogo Mas o céu está dizendo Antes de olhar O teu altar Quero olhar A tua coluna Ou seja Está dizendo Para simplificar Antes de olhar O teu altar Quero olhar A tua estrutura Eu sinto a graça De Deus Aqui Essa noite Porque a gente Chega Com as situações Difíceis Nós recebemos Tudo isso A revelação De Deus O sonho A voz A promessa A presença Quem precisa De pedra Quando se tem Promessa Quem precisa De pedra Quando se ouve A voz Quem precisa De pedra Quando tem Promessa Ou tem Presença Ai o céu Está dizendo Você pode Ter tudo isso Mas se não Tiver Estrutura Não vai Viver o sonho Não vai viver A promessa E vai perder A presença Mas eu venho Aqui como profeta Dizer Essa situação Que você está Vivendo É o céu Dizendo Eu vou usar Ela para te Estruturar Na minha Presença Antes de você Formar o altar Eu estou Formando uma Coluna Eita Eu estou Te dando Estrutura Para permanecer Para viver O tempo De altar Quer que eu seja Sincero? Posso? O pastor estava Falando e eu estava Meditando e o céu falando É por isso que ninguém Permanece É por isso que as pessoas Não veem É por isso que o compromisso Hoje está difícil Porque todo mundo Quer o sonho Todo mundo quer a promessa Todo mundo quer a presença Mas ninguém quer a coluna Ninguém quer a estrutura Mas eu louvo a Deus Porque ainda tem um povo Que veio aqui na quinta-feira Está dizendo Olha Eita Camaraché Eu vou lá Eu vou lá Porque eu preciso Eu preciso do altar Mas antes Eu preciso de estrutura E pela esta palavra O céu está dizendo Eu estou formando Eu estou formando A tua estrutura aqui Tem que ter coluna Estrutura Aí Jacó dizia Eu vou marcar Esse lugar Ele pega a pedra Irmão Assim A pedra não pode Estar deitada A pedra tem que Estar em pé É o texto É o texto É o texto É o texto Versículo de número 18 Na manhã seguinte Está ali Na manhã seguinte Jacó levantou De madrugada Pegou a pedra Que havia usado Como travesseiro E a pôs em pé Sabe o que é isso Irmão Primeiro Firmeza Mostrando Que a coluna Tem estrutura E nada Vai derrubar ela Oh meu Deus Não confunda Coluna Com baldames Coluna em pé Baldame é no chão Mas o céu está dizendo Eu não quero firmar Um baldame Eu quero uma coluna Porque o baldame Fala da base Mas a coluna Já fala no que está Em construção O céu conhece A tua base Mas ele está dizendo Eu estou movimentando É a construção Essa noite O céu está dizendo Que a tua base Está até sólida Mas está faltando coluna Porque uma casa Com baldame Sem coluna Se o vento vir Derruba a parede E o baldame Fica lá Mas se tiver coluna O vento vem Mas a casa não cai E a casa não cai Esta noite É noite de coluna Já pode ser Eu vou marcar o lugar Como? Eu trouxe aqui Na minha Na minha viagem Um azeite Ficou glória Tem azeite aqui Pegou o azeite E disse Eu vou marcar Pegou o azeite Sobre a pedra Irmão Jogar azeite Sobre a pedra Primeiro Era para marcar O lugar Ele estava dizendo Isso aqui vai ser Uma referência Porque no dia Que eu voltar Eu vou entender E vou ver Onde Deus falou comigo Tem gente que não se preocupa Com a coluna Porque não tem nem referência Da onde ouviu Deus Da onde Deus direcionou Sabe por quê? Porque um dia Vem ouvir Deus aqui Outro dia Vai ouvir Deus lá Outro dia Ouve o CPF Em outro lugar Fica sem estrutura Mas nessa noite O céu está dizendo Tem que ter coluna Mas também tem que ter Azeite 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 Era ele dizendo Pode ter coluna Mas tem que ter presença Também Oh glória O que marca a vida De alguém É coluna E a presença E o céu está dizendo Se tem coluna Se prepara Que tem presença Mas se não tem coluna O céu está dizendo Pega essa situação Nessa noite Começa a erguer Uma coluna Porque a presença Vai te encontrar Aqui esta noite Vamos finalizar 35 35 35 35 35 1 Deus disse a Jacó Levanta-se Para Betel E habita ali Faz ali um altar Ao Deus Que lhe apareceu Quando Fugia do seu irmão Ezaú Note Que aqui A história se passa Mas Jacó Tinha referência Da pedra Porque na pedra Tinha azeite E foi o lugar Onde Ele encontrou Deus E Deus o encontrou Mas o céu Grita para ele Jacó Eu quero que você Volte lá na pedra Mas não se preocupa não Não é para dormir Sobre ela Habita lá Por um tempo Porque daquela pedra Eu vou fazer um altar Era Deus Era Deus dizendo Primeiro eu transformo Em coluna Quando eu entendo A estrutura da coluna Aí você está pronto Para erguer um altar Sabe por que Jacó Não faz um altar Não está pronto Para o altar Pastor Tinha algumas pendências Que ele precisava resolver Precisava conversar Com o irmão Acertar com o irmão Porque estava em desavença Precisava entender O processo de enganação Precisava passar Pelo Valdiaboc Precisava receber Um novo nome Meu Deus Isso é coluna Isso é coluna Irmão É esquecer o Jacó Porque Há pelo menos Três perguntas De Deus Para Jacó E as três perguntas É a mesma Diga comigo A pergunta é a mesma Qual é o teu nome? Identidade Mas em todas as perguntas Quando alguém dizia Qual é o teu nome? Jacó Ele estava dizendo Eu fui um enganador Fui mentiroso Fui um suplantador Na segunda pergunta Qual é o teu nome? Jacó Continua sendo É um Jacó do passado O presente E um Jacó do futuro Jacó do presente Continua sendo Mentiroso Enganador Mas na terceira pergunta Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó Aí você ouviu sinceridade Verdadeiramente Você não mentiu Tu é Jacó Mas a partir de hoje Eu entendo que Tu tem coluna Glória Eu entendo que Você tem estrutura Eu entendo que Você foi trabalhado O teu nome Não será Mas Jacó O teu nome Será Israel Sabe que Deus Está dizendo Para você poder Herder um altar Você precisa mudar Algumas coisas O eterno Precisa Tirar esse nome Porque as pessoas Te conhecem Por aquilo que você foi Mas o céu Está dizendo Eu quero que te conheça Pelo que você é Agora Aí alguém diz Eu ainda não mudei Para receber um novo nome Se preocupa não O céu está te tratando Está formando coluna Daqui a pouco Você vai dizer Eu era Eu fazia Eu tinha Mas agora Eu não tenho mais Deus trocou o meu nome E me deu estrutura Eu sou Israel Ele agora é um Israel Ir no lar Vamos lá Vamos erguer o altar Foi para erguer o altar E o que eu entendo Eu fiz umas anotações Agora a tarde Quando eu cheguei do serviço Quero compartilhar com você Primeira coisa Que eu anotei aqui O que se tornou coluna No secreto Torna-se um altar Em público O tema é altar No secreto Mas hoje Essa quinta Deus te trouxe Para você formar Uma coluna No secreto Porque depois disso Quando você for erguer O altar vai ser em público Reúne a família toda É o 35 É o 35 É o 35 Reúne todo mundo E vamos para Betel Fazer o que lá Deus mandou eu edificar um altar Mas como vai ser isso Mas como vai ser isso Versículo 2 Joga fora tudo Ele diz para a família dele Tira Deus estranho Que há no meio de vocês Purifique Troque a roupa E vamos nos Aleluia Preparar Ir para Betel Farei ali um altar Ao Deus Que me respondeu No dia da minha angústia Era Jacó Era Jacó dizendo Olha Tenho coluna Agora diante Da minha família Eu vou erguer o altar E o altar Erguido Não é a partir De uma pedra nova O altar O altar erguido É a partir da pedra Antiga Era o céu Dizendo para Jacó Jacó Quem um dia Teve coluna Que não esqueceu A coluna Quem tem azeite Na coluna Está preparado Para nesta coluna Dela erguer um altar Para mim Sabe o que Deus Está dizendo É da tua estrutura Que ele vai erguer um altar Ou melhor Vou melhorar isso aqui É da tua estrutura Que você vai erguer Um altar Deus não ergue altar O altar É responsabilidade Sua Jacó Dois O que era desconforto Se torna estrutura E referência Para um altar A pedra Que era o maior problema Para dormir Agora é uma referência Sabe o que Deus está dizendo? Se prepara Porque o teu maior problema Será referência Para a preparação De um altar É alguém dizendo Olhando para a tua casena Mas a família Estava destruída E está glorificando A Deus É porque daquela coluna Deus ergueu um altar Porque daquela pedra Deus ergueu um altar Ela estava desesperada Falando que o casamento Ia acabar Olha como está vivendo o bem Está até viajando Com o marido É porque daquela coluna Daquela pedra Daquela situação Você soube erguer um altar Se prepara Para viver um tempo novo E o que é? Tempo de altar erguido É tempo de altar erguido A situação A pedra É só você Pastora Tem situação Que é só o senhor Pastor Tem situação Que é só a Débora Que é só você Que é só você Mas quando se trata Do altar Aí Deus diz Débora Anderson Raiano E Miguel Vai erguer o altar Quando é hora de altar Diz Pastor Alex Pastor Tamara E família Vai erguer o altar Sabe o que Deus está dizendo? Você está sofrendo Sozinha nessa situação Mas se prepara Se prepara Porque Deus está Preparando a família Eita Ele estava sozinho Partiu sozinho Mas quando chegou lá Deus deu uma família Para ele Diz Jacó Quando for para o altar Não vai sozinho Leva a família Porque lugar de família Ainda é no altar Deus vai trazer Tua família Para o altar Oh Anderson Está difícil Está difícil Mas se preocupa não Enquanto tem coluna Enquanto tem promessa Logo, logo Vai ter altar Logo, logo Vai ter altar Logo, logo 4, 3 Atitude de entender O que te trouxe Desconforto Tornou-se uma coluna Trará acesso A você A um altar Quando você entende Que o teu desconforto Te deu coluna Te deu estrutura Aí Deus está dizendo Agora sim Eu vou te levar Para o acesso Talvez você tenha Perdido a referência Mas o céu sabe Porque tem azeite Deus vai dar direções Para as pessoas Aqui essa noite Porque a gente Tem gente que está perdida Não sabe para onde vai Não sabe onde fica Mas o céu está dizendo Para você Fique onde tem Coluna E onde tem Azeite Porque é lá Que o eterno Vai se manifestar Para você Só pode estabelecer Colunas Nos lugares Que Deus Se revelou Talvez você está dizendo Eu vou erguer Uma coluna aqui Não, não Só dá para erguer A coluna No lugar que Deus Se revelou É nessa situação Que Ele vai se revelar É aí que Ele está dizendo Ergue a coluna Ergue a estrutura Porque dessa estrutura Eu vou formar Um altar Só entende De altar Quem um dia Estabeleceu Firmeza Irmão, não tem como Você entender De altar Se um dia Você não formou Uma coluna Porque hoje Você está crente E amanhã Amanhã você está crente Semana que vem Está falando Eu vou na quinta Porque eu vou erguer Um altar Mas você tem Consciência De firmeza Você é mais Direto Você tem Firmeza Porque só pode Fazer altar Quem tem Firmeza Quer ver? Livro de Reis Capítulo 18 Você não me fala a memória Agora Primeira Reis Capítulo 18 Versículo 40 Quando Elias Vai edificar um altar Você não me fala a memória A Bíblia diz que Ele Antes de edificar o altar Ele convida o povo Para o altar Porque o povo Estava longe O povo estava longe O povo não tinha firmeza Mas quem vai mexer no altar É quem tem firmeza Quem vai trabalhar no altar É quem tem firmeza O povo é convidado Para olhar para o altar E quando Ele pega As doze pedras Isso fala De simplicidade Porque as pedras Eram brutas Representando as tribos de Israel Ele estava dizendo O povo Pode não entender de altar Mas eu estou trazendo O povo de volta Para o altar Quando Ele coloca as pedras Ele estava dizendo Eu estou trazendo Naftali Eu estou trazendo Dan Eu estou trazendo Judá Eu estou trazendo Todas as tribos De volta Para o altar Todo Israel está vendo Ele está preparando Enquanto Ele está preparando O pastor O altar físico O céu Está trabalhando No altar Secreto É o profeta Trabalhando No altar Coletivo Que era do povo E Deus trabalhando E Deus trabalhando No altar Secreto De cada um E quando Ele coloca As pedras Está dizendo As tribos estão aqui Mas está faltando Coisa Traz lenha Pegou a lenha Colocou no altar Só pode trabalhar Só pode trabalhar No altar Quem tem lenha Isso fala De vida de oração Formar altar Não é para qualquer um É por isso Que o céu Está dizendo para você Antes do altar Eu preciso Te dar estrutura Põe lenha Tem lenha Oração Oferta Colocou a oferta Sobre a lenha O interessante é que A oferta é sobre a lenha Só pode Formar altar Quem tem oferta Para pôr lenha Preparou o altar Tá bom Vou falar Não ia falar não Mas vou falar Sabe por que Ele colocou A oferta Sobre a lenha Quando você faz Um churrasco Na sua casa Alguém aqui Coloca a carne No carvão Alguém já colocou Carne no carvão Em cima do carvão Eu nunca Já vi alguém Pegar a carne Colocar no papel Alumínio Colocar no meio Do carvão Mas a carne em cima Do carvão Eu nunca vi Normalmente Quando a gente faz Um churrasco A gente coloca A carne na 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 Ele estava dizendo No altar Que eu estabeleço Para o meu Deus Não tem grelha Porque pastor Quando eu coloco Grelha no meu altar Eu estou dizendo O louvor que eu estou Cantando aqui Pastor É para ele não É para o senhor A palavra Que eu estou Pregando aqui Não é porque O céu me confiou É para satisfazer O teu ego Isso é grelha Não Eu vou cantar Bem aqui Na vida com Deus Porque eu quero Já fazer a próxima agenda Isso é grelha Não Eu vou pregar Muito Como diz Uns termos De alguns pregadores Que eu Me desculpe Eu falo isso Detesto Quebrou tudo Arrebentou Eu vou arrebentar lá Porque eu quero voltar Isso é grelha Mas só que Elias disse Olha no nosso altar No altar que é para ele Não tem grelha Porque o que eu trago No meu altar Desculpa Não é para ninguém Que está aqui É para ele Deus precisa Impactar a nossa geração E o nosso tempo Tem muita gente Usando grelha No altar Mas o céu Vai remover Esta grelha Oferta ainda É sobre a lenha O que quer dizer isso? Só pode ofertar Alguma coisa Para o céu Quem faz altar E coloca a sua oferta Sobre a oração A palavra Sobre a oração O louvor sobre a oração Mas nesta noite Aqui na vida com Deus Ainda tem gente Oferecendo o altar Glória a Deus E a oferta sobre a lenha Cadê você? Se manifeste Esta noite Colocou Aí a Bíblia diz Que ele pegou água Fora da lógica Se era para responder Com fogo Ele ainda molhou A oferta Joga água Joga água Joga água no altar Joga água na oferta Joga água Em tudo aí Tem altar Tem oração Tem oferta E tem água Tem presença Ele lhe ia dizendo No altar Que a oferta Tem que ser completa Tem que ter simplicidade Tem que ter oração Tem que ter oferta Mas tem que ter a presença Mas ele disse Precisa de mais O altar Precisa ter Resposta Deus Teu servo Elias Está aqui O povo aí Está bem longe do altar Tentei trazer Nas pedras Ele para cá Mas Quem está te pedindo Sou eu senhor Você sabe que de altar Eu conheço Senhor Se tu és Deus Em Israel Responde com fogo Irmão Na hora Fogo No altar E esse fogo É tão poderoso Que ele consome pedra Oferta Lenha Poeira Água Não sobra nada É Deus dizendo Para quem entende de altar Eu respondo Na hora Era Deus mostrando Que esse Elias Tinha intimidade com o altar Da mesma forma Era esse Jacó Que estava voltando agora Para oferecer Um altar Em Betel E o lugar que ele vai É simplesmente Betel A casa De Deus Oh meus irmãos Nosso maior problema É que a gente esquece De Betel Recebemos tudo Em Betel As promessas Os milagres Ouvimos a voz Na caminhada Somos transformados Nos reconciliamos Prosperamos Vivemos tantas coisas Mas chega uma hora Que a gente esquece De Betel Da casa De Deus Mas o céu Te trouxe aqui Para te lembrar Depois que o eterno Fizer tudo Volta Volta Para Betel Volta Para a casa De Deus Ele estava dizendo Eu vou voltar Para lá Porque lá Tem altar Eu vou voltar Lá Porque lá Que está O meu altar Sabe O que Deus Está dizendo Para você Você precisa Voltar Para cá Não Anderson Eu vim hoje Só para receber Não volto Mas volta Porque quem Recebeu o sonho Quem recebeu a promessa Quem sentiu Deus Precisa voltar Para Betel E lembre disso Se você não tiver estrutura Você nunca terá um altar Se a tua casa Não tiver estrutura Ela nunca terá um altar Se a tua vida financeira Não tiver estrutura Nunca terá um altar Se o teu casamento Não tiver estrutura Nunca terá um altar Mas hoje o Senhor Te trouxe aqui Para te dizer É nesse vento É nesse vale É nessa situação É mesmo você pensando Que está perdido É o que Deus Está dizendo Eu vou usar tudo isso Para te dar estrutura E depois disso Formar um grande altar Para louvor Do meu nome Você crê nesta palavra? Posso pedir A pessoa de pé? Com a permissão do pastor Se coloque sobre os pés Debra Vem louvar O pastor que diz Resolve o coelho aí